Tem uma resposta do povo cigano para sua vida, leitura mediúnica, vamos ver qual é a resposta que o povo cigano traz para você aqui hoje? Vamos lá, opção número 1, vou botar aqui 3 cartas e vou botar o cristal dourado, opção número 2, eu vou pôr aqui o cristal da cor roxa e também vou colocar 3 cartas. Qual é a resposta do povo cigano para sua vida? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para você ver os vídeos completos. Para você que escolheu o cristal dourado, o povo cigano traz essa resposta aqui, a carta da cegonha, da criança e a carta da chave. Você recebendo uma mensagem que vai te trazer alegrias, pode ser aqui uma abertura de caminho para você na área financeira, ou você vai comprar ou vender alguma coisa, ou você vai conseguir o seu emprego, ou você vai conseguir melhorar de saúde. A abertura nos seus caminhos, essa mensagem chega te trazendo muitas alegrias, tá? Então agradeça ao povo cigano. Opção 2, o cristal roxo. A resposta do povo cigano para sua vida aqui é o seguinte, Boas notícias chegando, alguém está pensando em você com amor, tá? Querendo resolver algum mal entendido, um distanciamento ou um afastamento. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão. Gratidão. A Natalia. A Natalia. A Nat м出来 de Eduard pelo convécio. Obrigado.